Esta semana vai ter cidade que vai chegar beirando os 30 graus? Aí não, né? É demais! E olha só, essas baixas temperaturas dos últimos dias também chegaram para os animais do zoológico de Pomerode. E por conta do frio, a equipe de veterinários e biólogos precisou fazer algumas adaptações na rotina e na estrutura física para manter o conforto dos animais. O chimpanzé pega o cobertor, segura por alguns instantes e depois dispensa. Ele dá preferência à comida recém-deixada no recinto. A alimentação muda nessa época do ano. No inverno, esses animais gastam mais calorias para manter a temperatura do corpo estável. Então é importante receber uma alimentação mais calórica nesse período. E tem de tudo um pouco? Milho, coco, pinhão? Sim, aí a gente oferece essa alimentação um pouco mais calórica, como o coco, como o pinhão e o milho também. Esse papacacau não se intimida com a presença das pessoas e come tranquilamente. Já a satiriva surpreende o biólogo do zoológico e se equilibra no ombro dele para se alimentar. Bem legal, achei bem interessante acompanhar ele dando alimentação para os animais, bem legal. Os voos rasantes assustam um pouco? Assustam um pouquinho, o que a gente não está acostumado, né? Gostaria que eles viessem e pousassem no ombro, mas quando eles vêm bem perto a gente se assusta um pouquinho. Ao natural, a rotina dos animais é alterada com a chegada do frio. As elefantas asiáticas tomam banho de sol e se balançam bastante, o que previne a má circulação sanguínea delas. O leão também busca se aquecer no sol, enquanto o tigre siberiano caminha lentamente. No lugar da areia, palha. Isso traz mais conforto ao furão. E as cobras? O pequeno lourival ficou impressionado. Você não tem medo dela, não? Eu não tenho nem medo de segurar o coelho. É? Se precisar você segura, ela não corre, então? É mesmo, porque ela tem que ser 8 metros. 8 metros é bastante coisa, né? É mesmo? Porque ela... Será que ela está com frio? Não está com frio, porque aí tem feio. Está bem aquecida ali também, né? É mesmo, porque aí tem muito ar. É, não é bem ar. São placas de aquecimento, colocadas debaixo da palha, para deixar o espaço mais quentinho. Essa aqui é a área de manejo. Ela fica atrás da área de visitação. E os micos têm fácil acesso a ela, não só à noite, mas também durante o dia. Eles usam esse ambiente para poder regular a temperatura do corpo. Esses aquecedores foram instalados no local para não pôr em risco a vida dos primatas, ameaçados de extinção. Os cuidados aqui, né? Os cuidados de inverno, eles são aplicados a todos os animais zoológicos, independente se estão ou não ameaçados de extinção, né? Os micos, todas as espécies... Nós temos três espécies de micos aqui, que fazem parte de programas internacionais de conservação. Mas os cuidados específicos de inverno são os mesmos do que para as outras espécies. Legenda Adriana Zanotto